Como o dia 16 de agosto é aniversário de Maddie, nossa querida Madonna, o Pop Top de hoje está mais do que especial para trazer todas as músicas que fizeram com que ela se tornasse a rainha do pop. A gente sempre escolhe um tema diferente para selecionar músicas diferentes. Então, o tema de hoje é nada mais justo do que trabalhar a rainha Madonna, não é mesmo? Ah, e só para lembrar então que as músicas que foram escolhidas aqui, elas não foram baseadas em charts ou até mesmo nas vendas. Foram mais realmente baseadas na relevância delas na carreira da cantora. Então, vem acompanhar com a gente a história da carreira da Pitcha Madonna. Depois de toda a polêmica que veio com o álbum erótico e também com o livro Sex, Madonna fez questão de mostrar um lado romântico. O Segundo Se Acabar foi número 1 por 7 semanas seguidas e faz parte do álbum Bad Time Stories. Depois de filmar Evita e ganhar o Globo de Ouro como melhor atriz em musical, Madonna resolveu se afastar um pouco do Zola Fote para poder cuidar dos seus filhos. Mas dois anos depois desse recesso, ela voltou com o premio de cima Ray of Light, que em 98 fez com que ela ganhasse 4 Grammy Awards. Em 87, a Madonna ingressou na sua quarta aventura cinematográfica, no filme Quem é essa Garota? O filme tinha 4 músicas da cantora, inclusive o tema Who's That Girl? E já que vocês repararam que eu tô um pouquinho diferente? Dei uma reforçada na pinta aqui. Talvez um dos clipes mais polêmicos da carreira da cantora foi Justify My Love. A música foi escrita por Lenny Kravitz e olha só, chegou a ser censurado na MTV americana. A trilha sonora de Dick Trace trouxe pra gente um dos maiores clássicos, um dos maiores hits de Madonna. O voo foi lançado em 90 e até hoje é um dos singles mais vendidos de Maddie. A music foi o start de Madonna no mundo da música eletrônica. Foi lançado nos anos 2000 e foi o décimo segundo single da cantora a ficar em primeiro lugar nas paradas de sucesso. Holiday foi o primeiro grande hit de Madonna e foi lançado em 83. Ele faz parte do álbum homônimo da cantora e vendeu mais de 12 milhões de cópias. Like a Virgin foi o primeiro single número 1 da Madonna nos Estados Unidos. A faixa permaneceu no topo por 6 semanas. Depois da má recepção do álbum American Life, Madonna resolveu se jogar de vez na era disco e lançar Confessions on a Dance Floor. Hang Up foi um dos principais hits desse álbum e já logo ficou espalhado no mundo inteiro. A grande polêmica de Madonna na década de 80 foi Like a Prayer, que foi lançada em 88. Esse clipe deu bastante bafafá porque mostrou um santo negro se cedendo aos encantos de Madonna dentro do mediano. Crazy For You foi o segundo single da cantora a atingir o topo da parada americana. Ele faz parte do filme Vision Quest. Crazy For You Into The Groove foi o terceiro número 1 de Madonna nos Estados Unidos. Ele tá dentro da trilha sonora do filme Procura-se Susan Desesperadamente, de 1985. Em 1992, Madonna interpretou Dita no Controverso Erótica. Madonna sempre deixou um espaço pra explorar o lado latino das suas canções. A primeira delas, com certeza, foi La Isla Bonita, em 1987. A faixa é até hoje uma das mais executadas na turnê da popstar. Em 1996, a Madonna lançou seu maior sucesso cinematográfico, Evita, que trata a história da primeira dama, Eva Perón. Uma das primeiras domas mais populares da América Latina. Então, eu espero que vocês tenham gostado do Pop Top de hoje. Não se esqueça de conferir as outras músicas da nossa querida Maddie, que vão estar lá na playlist. Então, acessa o Topsify, topsify.com.br. Procura a playlist desse programa aqui e dá uma forçada nos programas anteriores também, que você vai gostar. Eu te espero no próximo sábado e, queridinha, adeus.